E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? A pedido dos nossos amigos inscritos, vamos trazer informações sobre a placa solar que não precisa de inversor. Chegou e disse, Tarcísio, como é que funciona essa placa? A gente vai poder pegar um liquidificador, um batedeiro e ligar diretamente na saída dessa placa? Ou ela é 12 volts e a gente vai poder ligar os aparelhos 12 volts nela? Um rádio 12 volts, uma TV adaptada 12 volts, um frigobar 12 volts, como é que funciona esse negócio aí? Tem bateria nela? Não tem. Qual a verdade? Qual a verdade sobre essa placa? Compensa aqui para a gente? Já está vendendo? Onde é essa tal dessa placa que não tem inversor? Colhemos informações e vamos trazer aí a notícia real para os amigos. Mas antes que peço, inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do salve com a galera e não esquece, gostando da galeria de vídeo aula, olha as playlists, tem uma playlist aí, ó, o grito do zero, vocês não estão assistindo. Gostando aí? Taca o like, taca, 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 taca o like, mas vamos aqui direto para as informações escolhidas, enquanto vocês vão assistindo aí o vídeo, o vídeo da bendita placa que não precisa de inversor, vamos lá. Placa aí, essa placa está sendo o que? Lançada na França, ou seja, esse kitzinho que vocês estão vendo no vídeo aí, ela está sendo explorada comercialmente lá na França. Como é que ela vem? Ela já vem com suporte de alumínio aí, com várias inclinações, três ajustes aí, você faz três ajustes aí de graus, de inclinações diferentes. Vamos logo para a notícia que todo mundo quer saber. Funciona sem inversor? Não. Qual o tipo de inversor que tem nela? Presta atenção. Já acabamos aí com ela. Não tem inversor, só que o inversor está colado, acoplado. Quando você compra essa placa, essa placa é a placa com estruturinha já, para você ou fixar na parede ou colocar no chão, em vários graus diferentes. E ela já vem com um inversor. Que tipo de inversor é esse, Tarsísio, que vem colado nessa placa? É o inversor on grid, é um micro inversor, colado aí no fundo dessa placa. A placa é bifacial, de alto desempenho, 99% também, 0.8% de conversão, o inversor também de altíssima eficiência de conversão de energia DC em AC, placa eficiente, bifacial. Inversor também de altíssima eficiência. Qual é o tipo? Um grid, um micro inversor. Qual a potência desse micro inversor colado atrás dessa placa? 400 volts. Se não tiver energia da concessionária, funciona? Não. Você precisa de autorização da concessionária on grid? Precisa de sistema homologado, confirmado? Sim. Vamos ver mais aqui. Como eu já disse, essa estrutura dela aí, suporta aí três ajustes de ângulo diferente. Você também pode pegar o suporte e botar em uma parede. Micro inversores, saída alternada de 400 watts. Tecnologia IP67, que é a tecnologia usada aí geralmente nos micro inversores, que ficam expostos aí a sol e chuva. O alumínio, utilizado aí nessa estrutura, é um alumínio reciclado. E essa placa, essa bendita placa aí, você pode interligar várias. Através de um cabo-tronco, você pode fazer ligações aí de módulos de quatro em quatro. Você pode ligar quatro módulos, quatro placas com seus micro inversores acoplados, ou seja, para funcionar, precisa de inversor, porque é um micro inversor, o sistema on grid. E você faz uma instalação simples. Como na França o sistema é 220 volts, tensão mais alta, LED 50 hertz, você pode juntar quatro placas aí dessa, que vai, tem quatro inversores, micro inversores de 400 watts, ou seja, quatro vezes 416, 1600 watts no máximo. Em 220 volts, vai dar pouco mais aí de 7,27 amperes. Você pode plugar diretamente na tomada. Antes da tomada, tem um vatímetro que vai monitorar a entrada de corrente e a tensão, por isso vai dar potência em watts, através de um aplicativo. Esse acoplador vai colher as informações aí que estão vindo dos, dessas placas com micro inversor, e vai dizer quantos watts você está injetando. Mas, em resumo, é uma placa, precisa de inversor? Precisa. Tanto é que nem acoplado. Micro inversor, on grid, de 400 watts. Precisa de autorização? Todo sistema on grid precisa de autorização. Aí, com as normas lá da França. Mas, aqui no Brasil, se chegasse um produto desse, precisava. E aí, me diga uma coisa, você ia investir um realzão num produto desse, pra botar ele aí, ó, nas calçadas, como estão botando aí, na frente de casa, no quintal. Aí, lá vem catita, cachorra catita, corre, passa no meio das placas, aí, já baixa a produção. Aí, o menino joga a bola. Aí, eita, plaquinha bonita, pega o fino do badalo, tem na placa, já trinca a placa no chão. Rapaz, é bonito, olha. Estruturinha aí, tudo. Mas, não sei se dá certo, não. Até lá. Se não tiver catita, mas tem os wolf, wolf, os cachorrão aí, que pode passar no meio dessas placas e diminuir a produção. Resumindo, pessoal. É uma placa com micro inversor, sistema, on grid, tem nada de placa que não precisa de inversor. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Se não precisasse de inversor, você podia ligar os aparelhos diretamente nela, utilizando aí a tensão DC, em baixa tensão, ela poderia ter, no máximo, aí, um conversor DC-DC, pra poder regular essa tensão, porque aí, você sabe, uma placa maior, que chegar aos 40, 50 volts, se tivesse um conversor DC-DC, com a saída regulada em 12, você saberia que, entre 12 ou mais volts, você sempre teria 12 ali na saída da placa, enquanto tivesse produção, e você poderia ligar equipamentos de 12 volts direto na placa. Se não tivesse, ia ser difícil, porque ia estar tendo essa variação de tensão. No futuro, o que é que eles podem fazer também? Fazer um kit desses com placas em série, elevar a tensão aí, até a tensão nominal próxima da AC, porém, os aparelhos que trabalham em corrente contínua e corrente AC, ao mesmo tempo, são bem limitados. Os motores, geralmente, a carvão. Você pegar uma furadeira e a carvão, você funciona no AC e no DC, com a tensão no mesmo potencial ali, na mesma diferença de potencial. A partir dos cento e poucos volts, já você liga uma furadeira, utilizando um conversor DC-DC. Se for motores de indução, na corrente contínua, você não vai funcionar. Ele precisa ali, da corrente alternada, para aquele tipo de bobina funcionar ali, na indução, alguns ventiladores. Não ventilador a carvão, ventilador a indução. Motor diferente. Então, é inversor, é micro inversor, é o inversor. Só que micro, on grid, atrás da placa, acoplado. E é isso aí. Dúvida, só nada. Vamos para frente. Chegou, chegou, chegou. Vamos dar uma badalada. Sai, catita, desfaz das placas que estão no chão. Sai, catita. Oi, catita, quer passar no meio das placas um grid. Aí passou, sombriou, a produção caiu. Lá, rau, menino, joga a bola nas placas. Sai, menino. Vai quebrar as placas que estão no chão. O pai investiu ali cinco, seis mil contos nas placas ali, que vem com os micro inversores, e o você vai jogar a bola na placa. Vai daí, menino. Vamos ver. Quem foi aí? Seis primeiros que garantiram o seu salve. Nossos amigos aí do canal da Jo Economia Doméstica, Joel Queiroz, lá de Birarema, São Paulo. Não deixe de visitar o canal da Dona Jo. Grande abraço. Nosso amigo, membro do canal Franco Winter, lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Grande abraço, amigo. Não perde uma curtindo todas as aulas. Maratonou tudo, tudo. Caba bom. Nosso amigo, oi, oi, ele. Sérgio Ferreira, lá de Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Rafael Justino, no vídeo passado, o Rafael Júnior, ele é Justino. Não é o nome, não. É Justino. Nosso amigo Sérgio, membro do canal. Sérgio, lá de Aritemes, em Rondônia. Grande abraço. Enquanto aqui é noite, lá é tarde. Boa tarde ao homem. Assistindo esse vídeo. E nosso amigo Alisson, lá de Americana, em São Paulo. Continue mandando os nomes do casal. Se eu não me engano, foi nosso amigo Alberto Bizejo. Já deu uma solução. Uma solução. Um nome bacana. Tem aí até o Mario Feliz. É só lá. Rapaz. Vamos dando os nomes. Vamos dando os nomes. Daqui a pouco a gente bota um quieto para decidir o nome aí dos bichinhos aqui. O casalzinho aí do sol. O casalzinho do sol. Não dói? Bacana, né? Assista os vídeozinhos aí no final e querendo concorrer àquela placa. Seja membro. Escolha sua da Zana.